Você só precisa de quatro folhas dessas e essa fruta para limpar todo o seu intestino de uma vez por todas e dar adeus a constipação, estômago alto e inchaço abdominal. Quais desses dois ingredientes você mais gosta e utiliza na sua casa? Olá meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. E na dica verde de hoje vamos fazer um suco com esses dois ingredientes que vocês estão vendo aí, que vocês já viram, deixa aqui nos comentários se você tem eles e se vocês têm o hábito de vocês usarem eles com frequência. Quantas vezes vocês usam? Uma, duas vezes na semana? Mesmo que seja só para consumir assim só a fruta ou só a saladinha mesmo daquela folhinha ali maravilhosa, deixa aqui embaixo que já vai me ajudar bastante, tá? Não esquece de comentar o seu nome, sua cidade e a sua idade, tá? Vamos lá preparar esse suco? Temos aqui essa folha maravilhosa, que eu não sei porquê, mas ao sentir o cheiro da alface crespa, já me veio na cabeça um prato delicioso, que é bife de panela, um arrozinho, feijãozinho e uma saladinha de alface com tomate. Nossa, eu amo essas comidinhas assim, que são simples, mas que, olha, é tão delicioso, já me veio à mente. Acho que com o restante da alface que eu comprei para fazer esse suco eu vou fazer isso, porque é muito saboroso mesmo. Vocês costumam consumir a saladinha de alface aí? Se você já tem o hábito de consumir ela, provavelmente você sabe a quantidade de fibra que ela possui, vitamina A e muitos minerais que são excelentes para melhorar o funcionamento de várias partes do nosso corpo. Sua fibra principalmente ajuda a limpar o nosso intestino. Quem aí precisa dar uma desintoxicada aí no intestino, limpar o seu intestino de uma forma deliciosa e muito nutritiva? Então, ó, se você é essa pessoa que tá precisando, separa aí, ó, já quatro folhas de alface, tá? Pode ser qualquer tipo de alface, tá? Essa daqui é a crespa, mas pode ser a roxa, a lisa, a americana, qualquer tipo de alface. Não tem problema, não se prenda a isso, tá? E já me comenta aqui qual tipo de alface você mais gosta. Eu gosto da alface crespa, da americana e da lisa. A roxa eu não sou muito fã, não, mas essas três são as minhas preferidas. Vou utilizar, ó, quatro folhas, tá vendo, ó? Quatro folhinhas. Vamos contar com a presença... Aqui, ó, o mamão. Deixei até aqui o preço e esqueci de tirar. Essa metade aqui do mamão formosa. Eu gosto mais do mamão papaya, mas como não tinha, eu comprei metade de um formosa. Porque o formosa, ele é muito grande e não é uma fruta que eu gosto de consumir ela pura. Eu utilizo mais pra fazer suco mesmo. Então, eu gosto mais do papaya, que ele é mais pequenininho, mais jeitosinho. Então, vamos lá preparar aqui o mamão, né? Que ele também é um grande aliado pra nossa saúde intestinal, pra saúde da pele, dos nossos olhos. Melhora também a constipação, o acúmulo de gases. Olha, é excelente. Eu vou aqui, ó, tirar, partir o pedaço que eu vou utilizar. Que eu não vou utilizar esse pedaço inteiro, só metade, tá? Eu já volto. Como o mamão, né, formosa, ele é um mamão muito perfumado, né? O sabor dele é muito mais suave, mas ele é muito perfumado. Eu vou utilizar até as sementes do mamão. Já gravei vídeo ensinando a fazer um chá com essa semente. Quem aí assistiu, o vídeo que eu ensinei a fazer um chá com elas. O chá é maravilhoso pro intestino. Mas é mais pra aquelas pessoas que não gostam do mamão de forma alguma, não conseguem consumir. E aí você pode utilizar as sementes pra fazer um chá, que vai ter um efeito muito parecido de você consumir o mamão. Só que não vai ter o gosto de mamão. Então, ó, fica a dica pra vocês experimentarem e fazer o chazinho com a semente. Caso você não goste da fruta. Eu vou aqui só tirar a polpa e as sementes, que é o que a gente vai utilizar. E a casca a gente não vai utilizar pro nosso suco, tá? Só a polpa e a semente. Eu já volto quando já tiver tudo separadinho. Pronto, ó, já coloquei toda a polpa do mamão aqui. Qual é a combinação? O que vocês mais gostam de fazer com o mamão? Vocês fazem danone, suco, ou comem a fruta assim de uma saladinha de fruta. Como que vocês mais consomem essa fruta aí? Deixa aqui embaixo, tá? Eu, como falei pra vocês, o mamão, eu tenho mais o costume de fazer suco com ele. Eu não gosto muito de comer ele puro, né? E faço também algumas máscaras para cuidar do meu rosto. Porque o mamão também ajuda muito a manter a saúde da nossa pele. Principalmente se a gente adicionar aveia e mel. Agora, ó, vou pegar aqui também, ó, um copo de água, tá? Que pode ser água saborizada. Pode ser água de coco também. E vamos bater por cinco minutinhos pra triturar bem tudo isso daqui, tá? Eu já volto quando tiver tudo triturado. E o nosso suco ficou numa coloração linda, pra quem gosta de suco com cores fortes. Olha só. Ficou com a cor bem verdinha por conta da alface, né? Por causa da coloração da alface que predominou aqui. Juntou com o laranja do mamão e ficou nessa combinação aqui, ó. E eu tô ficando tão feliz que nos comentários de vocês tem muita gente falando Ah, não tem nada a ver esse negócio de couro. O que importa é o sabor e os benefícios mesmo. Porque tinha tanta gente que comentava que eu tinha que trazer suco com uma cor bonita. Mas é meio difícil saber a combinação de uma fruta ou de uma verdura que vai ficar numa coloração agradável. E também cor é relativo, né? Cada pessoa gosta de uma cor diferente. Então, tava bem complicado. Mas vocês que estão sempre assistindo meus vídeos e comentando aqui tá sempre me deixando mais feliz com os comentários. Você olha assim, verde, você já vê que o negócio já vai fazer um bem danado pro seu corpo. Você não acha? Pra mim, quando é verde assim, olha, eu não tenho nem... Não preciso de mais saber de informação mais nenhuma. Eu já acho que já é bom mesmo pro nosso corpo. E principalmente se você levar em consideração que cada ingrediente tem individual, né? Que são vitaminas, minerais. A alface mesmo tem muita fibra. A semente de mamão também tem muita fibra. Ajuda na limpeza do nosso intestino. O que muita gente tem hoje em dia é constipação. Porque a constipação deixou de ser algo assim e se tornou algo que até emocional pode ser a causa da constipação. Então, esse suco nos ajuda bastante nesse sentido. Porque se o nosso intestino tá funcionando bem, o nosso emocional também está. Então, ó, consuma esse suco aí. Beba ele todo dia em jejum. Que eu tenho certeza que você vai amar os resultados a partir do primeiro dia que você tomar. Vai limpar muito bem. E quando a gente também tá constipado, o que que acontece? Nossa barriga fica muito inchada. O estômago fica alto. A gente não se sente bem. Sente uma pressão no abdômen, né? Algo inchando. Então, ó, esse suco vai te ajudar muito com isso. Se você já experimentou ele, deixa aqui nos comentários o que achou do sabor, dos benefícios. E se você continua tomando ele aí na casa de vocês, né? Que também é muito importante, né? E se parou, por que parou? Se vocês quiserem adoçar, pode adoçar também com o mel. Acho que o mel combina muito bem, tá? Mas vocês podem utilizar outros ingredientes pra adoçar. Como açúcar ou até mesmo uma fruta mais doce. Deixe também aqui embaixo seus comentários. Responde minhas perguntinhas ao decorrer do vídeo. Que me ajuda bastante na hora de trazer as dicas novas pra vocês. Comenta aqui embaixo se você é novo por aqui. Quando que você conheceu o nosso canal. Quantos vídeos já assistiu, se está gostando. Não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações. E também, ó, deixe o seu like, tá? Seu like é muito importante. Deixe o likezinho aí. Curte o comentário dos coleguinhas. E seja muito bem-vindo aqui. E muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. E até amanhã com mais uma Dica Verde. Um grande beijo. Tchau! Tchau!